Música Senhoras e senhores, olha só A gente tava passando por um momento em que a Blizzard Entertainment tava assim né Uma pica atrás da outra, uma polêmica atrás da outra Cada vez mais problemas, seja com censura, seja com jogos ruins, seja com anúncios ruins Tava todo mundo passando com problemas com a Blizzard Entertainment Mas olha, a polêmica mais recente com certeza superou todas as expectativas da companhia E galera, é oficial, a Blizzard conseguiu quebrar um novo recorde Só que um recorde negativo Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central E agora eu, White, vamos passar pra vocês os detalhes de como que a Blizzard finalmente conseguiu criar o pior jogo da história do Metacritic Sim, senhoras e senhores, Warcraft 3 Reforged para PC que foi lançado agora há pouco É o game mais odiado e é o pior game da história do Metacritic Que junta todas as análises dos seus usuários e de críticos Então assim, caraca mano, é uma conquista absurda Mano, incrível né É claro que essa é uma conquista tanto Eu espero que a galera do Guinness Book faça o que eles fizeram com a EA Games Que colocaram a EA lá como aquele grande marco de pior comentário mais deslicado do Reddit E coloque agora também a Blizzard como tendo o pior jogo da história do Metacritic lá no livro Porque é um feito e tanto e eles merecem Porque eles estão fazendo assim ó Cada escolha perfeita pra ser uma das piores empresas do mundo dos games na atualidade É, é o famoso da água ao vinho e do vinho ao lixo, né Do vinho ao mijo, só se for Gente, a situação da Blizzard tá ó, uma bosta, entendeu E vocês vão entender o porquê Bem, antes de mais nada, só cumprir você que tá assistindo o vídeo Se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, se você viveu por debaixo de uma pedra, dentro de uma caverna nos últimos dias E não tá sentindo o que tá acontecendo Basicamente a Blizzard fez o lançamento de Warcraft 3 Reforged Esse que seria um remaster, um remake Uma repaginada em Warcraft 3 Que é um dos jogos mais importantes do mundo dos jogos Já que ele ajudou a moldar a situação atual, o cenário atual do mundo dos games Warcraft 3 era o terceiro jogo da franquia Warcraft Que já era uma explosão Depois dele a gente teve o World of Warcraft Que foi outra explosão de um novo gênero que brotou com ele Também com Warcraft 3 nós tivemos o lançamento dos MOBAs Como Dota 2 e League of Legends Que nasceram de modificações online feitas para Warcraft 3 E cara, até hoje muitas pessoas ainda jogam Warcraft 3 Tá assim, eu não preciso nem dizer que é um jogo muito, muito importante De grande peso, tanto para os jogadores quanto para a indústria em si E a Blizzard, como dona do Warcraft 3, pensou Pera aí, dá pra ganhar mais dinheiro com isso Ela foi lá e decidiu anunciar alguns anos atrás Que ela faria uma edição Reforged dele Que seria uma edição remasterizada, rebalanceada, barra remake Basicamente eles iam pegar aquele jogo e melhorar, atualizar, modernizar o jogo E o que aconteceu foi que chegou agora pouco dia 28 de janeiro Teve o lançamento oficial do Warcraft 3 E mano, o tiro saiu pela culata Nós fizemos um vídeo explicando tudo o que aconteceu Recomendo que você assista depois Mas galera, em suma O jogo é uma bosta, entendeu? Pra começar aqui, eles pegaram o Warcraft 3 que estava disponível no Battle.net E removeram o jogo Tipo, não existe mais Não tem mais Quem tinha o Warcraft 3 não tem mais como jogar o Warcraft 3 original Sumiram com aquela versão, agora é só o Reforged Então, tipo, a galera não tem mais opção É obrigado a jogar o Reforged E aí você vira e fala Tá lá, mas estão te obrigando a utilizar uma versão agora modernizada Com novos gráficos, com atualizações Isso é bom, não é? Não, senhoras e senhores Porque assim, os gráficos pra começar aqui não evoluíram grande coisa Você vê a comparação gráfica não é nada demais Mas o verdadeiro problema é que eles cagaram o jogo original Eles removeram diversas, diversas features Tem uma lista enorme de coisas De recursos que foram removidos pra versão Reforged Ele tá recheado de bugs, crashes Você não consegue se conectar com os servidores Os mapas originais modificados, todos eles foram removidos A Blizzard te obriga a assinar um termo Em que todos os mapas feitos por fãs São de propriedade da Blizzard E ela pode te processar Se você fizer alguma coisa baseada nisso Cara, a quantidade de merda que tá rolando com o Warcraft 3 Não é brincadeira Depois você vai assistir aquele vídeo Mas em suma O jogo é uma bosta por completo E ainda por cima A galera sabe que o jogo é uma bosta Está espalhando essa novidade A galera tá pedindo reembolso Porque esse jogo é um lixo E a Blizzard está indo censurar os seus jogadores Tá censurando e bloqueando Banindo galera em fóruns, em Reddit, em redes sociais Por quê? Porque não querem que espalhem a verdade Então ainda por cima eles estão tentando censurar a galera Ou seja, a Blizzard sendo um monte de lixo Que eles têm sido nos últimos anos É, a Blizzard só não esperava que a gente estaria aí na época Onde na internet se espalha as coisas muito fácil Hoje todo mundo sabe já dos problemas do jogo Todo mundo já viu a diferença entre um e outro Quem esperou um pouco A gente sempre fala pra vocês Esperem pra comprar os jogos Não façam pré-venda Porque se você compra um jogo E depois ele vem quebrado Como é que você faz? Como é que você pede um reembolso depois Sendo que agora Eles estão fazendo um jogo duro pra devolver Não é mesmo? Então sempre esperem Hoje em dia eles não conseguem mais esconder Cada vez mais canais estão falando Sobre os problemas de empresas E a Blizzard Que era a queridinha aí há muitos anos atrás Hoje é uma das vilãs A gente pode até comparar ela com uma EA Games Uma Bethesda da vida que também tá piorando Então assim Blizzard Você pode tentar censurar Você pode tentar banir Você pode fazer o que você quiser Mas a gente já sabe De tudo que vocês estão fazendo de ruim E vamos falar a real Activision conseguiu fazer aí uma Fazer a Blizzard ficar horrível Depois dessa junção Exato A empresa só tem ido pro buraco Jogos horríveis atrás de jogos horríveis Games que até começaram muito bem Como Overwatch Depois foram se perdendo Depois foram perdendo suas atualizações Seus conteúdos E agora eles querendo bancar uma de China Tentando censurar jogadores Em todas as comunidades Diga-se de passagem Tentaram censurar a gente no Overwatch Estão tentando censurar a galera do Warcraft 3 Tentaram censurar a galera do Diablo Tentaram censurar E censuraram o Blitzchunk Que era aquele jogador de Hearthstone Censuraram até os casters do campeonato Olha o absurdo Teve também censura em liga esportiva De faculdade Mano, absurdo né A Blizzard tá tentando censurar todo mundo Só que assim A verdade tá aí Não tem como você esconder a verdade do público Entendeu? E a verdade é que Tá uma bosta Seu jogo é ruim Né? É uma bosta E parabéns Ele é o pior jogo da história do Metacritic Galera, como vocês sabem Nós temos o website Metacritic Ele que faz uma média De todas as análises Disponíveis por críticos E por usuários na internet E dá essa nota pra gente E galera Quando você entra na página de Warcraft 3 Reforged No Metacritic Ele tá atualmente com uma incrível nota De 0.5 É a menor nota do website Quando a gente começou a falar de Warcraft 3 A nota dele tava o que? 1.4? 1.3? Tava 1.4 né 1.5 E aí a gente fez o primeiro vídeo E aí a nota tava acho que 1 já E depois Acho que algumas horas Já tava tipo 0.8 Então cada vez mais caindo E eu acho que não vai parar em 0.5 Mano é absurdo Como caiu É realmente absurdo Como caiu Cada dia que se passa Mais análises negativas entram Isso mostra né Como o gamer está decepcionado E puto Não só com o jogo Mas com a atitude Da Blizzard Não E além dos gamers Estarem decepcionados Lion Também tem a questão De que os críticos Também devem estar Porque se você pegar As notas dos críticos Você pode ver que tá 63 Mas olha quantas análises teve Teve só 6 análises Tipo Ninguém Teve a vontade De ir lá e fazer uma análise Desse jogo Porque de tão ruim que tá A galera meio que abandonou Porque quando acontece isso É porque a galera Não confia ali no jogo Não quer trabalhar naquilo Tipo Ah mano O jogo já tá todo quebrado Eu não vou nem perder meu tempo Fazendo análise E a gente faz isso também Às vezes Decepciona né Exato Tipo Olha isso São apenas 6 análises críticas 5 Com opiniões mistas E uma apenas positiva Ou seja A galera nem se deu o trabalho De ainda analisar O Warcraft 3 Os críticos não tão fazendo isso E Baseado em 20 mil análises De usuários A média tá 0.5 Ou seja Parabéns É um fracasso completo E cara Eu acho que é mais engraçado ainda Quando a gente coloca isso em perspectiva Com os outros jogos Porque o que acontece É oficial Ah Warcraft 3 É o pior jogo da história Do Metacritic Mas bora dar uma olhada Nos outros jogos Do Metacritic Que estão com as menores notas Vamos Mano A porra do Warcraft 3 Consegue ser pior Que o NBA 2K20 De Playstation 4 Que tá com 0.9 Um jogo que a gente trouxe aqui na central E cara É um câncer puro Um câncer puro O nome do jogo é Cassino 2K20 Na verdade Não é NBA Tem um pouco de jogo de basquete Dentro do cassino Gente É só isso Mano Um jogo que lançou todo cagado Entendeu Com propagandas Um verdadeiro cassino Com um bilhão de maneiras De você utilizar loot boxes E microtransações Então assim Um horror velho Um horror E o jogo tem faixa etária De 6 anos de idade lá né 3 anos de idade É ridículo velho Um lixo Um lixo Ó o outro Mano ele consegue ser pior Que FIFA 20 edição Legacy pro Nintendo Switch Sabe o que Sabe o que Como é que pode O jogo consegue ser pior Que o FIFA 20 de Switch Mano Uma porcaria Que caso você não saiba O FIFA 20 pra Switch É literalmente o FIFA 19 É literalmente o FIFA 19 Vocês sabiam disso né Ele foi portado Para o Switch Com o FIFA 19 Só que botaram o número 20 ali Então assim Consegue ser pior Que um jogo reciclado de Switch Cara Olha que horror Olha que horror Mano Ele consegue ser pior Nossa WWH K20 Não WWH K20 A gente trouxe esse jogo Aqui na central Mano Você vê os clipes As imagens O jogo totalmente bugado Quebrado Entendeu As texturas faltando Mano Um jogo horrível Tu lembra do Do juiz na partida Junto com os lutadores Parecia que eles estavam fazendo Alguma coisa Mais caliente ali né Um horror velho Um horror Consegue ser pior que Wallace and Gromit Mano Literalmente Aqueles jogos horríveis De filmes Sabe De desenho Olha isso mano Um horror Mano Ele consegue ser pior que Velozes e Furiosos Showdown Esse é ruim Senhoras Mano Eu acho que não existe Não existe como Velozes e Furiosos Showdown É horrível Um dos piores jogos da história É impossível de você conseguir jogar E tá mais odiado que isso Olha o outro Ride to Hell Retribution Cês já Cês já viram Ride to Hell Retribution É tipo um Desgone Da Cracolândia Da Cracolândia Exato É um desgone da Cracolândia É um dos piores jogos da história Do mundo dos games Um jogo cagado Quebrado Bugado E Warcraft 3 Consegue ser pior Consegue ser mais odiado Aqui ó Alone in the Dark Illumination Um jogo que cagou Matou a franquia Alone in the Dark Uma desgraça Pro mundo dos games Também ó Consegue ser pior que ele Star Wars Battlefront 2 Porra Battlefront 2 Tem notas maiores Que a porra do Warcraft Blizzard Aqui ó Metal Gear Survive Não dá Metal Gear Survive Nossa Olha isso A Blizzard conseguiu fazer Um jogo pior Que Metal Gear Survive Eu acho que Essa frase Define o que que é A Blizzard hoje Tá ligado Não tem como Não tem como Não tem o que dizer As análises Dizem por si só Porque assim Uma coisa É o seu jogo Ser uma porcaria Ser uma bosta E ninguém gostar dele Entendeu Agora uma coisa É o seu jogo Ser tão odiado Ser tão porcaria Representar tanta coisa ruim Que ele consegue ser pior Que todos esses jogos E era um dos jogos Mais aclamados aí Da Blizzard E hoje Ele é o pior Da história Vocês tão vendo É engraçado né velho Amor e ódio né Amor e ódio Andam lado a lado né Exato Pra você ter noção O jogo da Blizzard É pior Do que Charlie And the Chocolate Factory Que é o jogo É o jogo Da fantástica Fábrica de chocolate Mano E vamos falar real Se você ver Gameplay desse jogo Parece o mineirinho Da fábrica de chocolate Olha essa porra Da gameplay É literalmente Mineirinho É mineirinho Porra velho Eu acho que se bobear Mano Esse jogo consegue ser pior Que mineirinho Ou Traffed Adventures Consegue ser pior Meu Deus velho Meu Deus Parabéns Nossa Mindjack também Nossa Mindjack Ghostbusters Ghostbusters Mano Os caça fantasmas É uma bosta É pior que o jogo De Thundercats Nossa Não parei Não vou ler mais isso aqui Que tá me dando Uma doença aqui Então assim É pra vocês verem galera É amor e ódio Entendeu Os seus melhores amigos Também se transformam Em seus piores inimigos Assim como o seu ex Pode se transformar A pessoa que você mais amava Pode se tornar O seu pior Inimigo da vida também Tá aí a situação O Warcraft 3 Esse que era um dos jogos Mais amados Mais importantes Do mundo dos games Se transformou nisso Por quê? Porque a Blizzard Foi lá e tentou Meter mais ganância Em cima disso Foi lá e cagou o jogo Deu nisso cara Eu tenho certeza que Se eles tivessem Lançar apenas o Warcraft 3 Como um game a mais Sabe? Como sendo uma outra opção Pros fãs de Warcraft Não teria dado Todos os problemas Mas não Eles foram lá E substituíram o clássico Que tava de boas Tava bonito Tava funcionando Na moral Substituíram ele Deletaram o original E botaram essa bosta No lugar Então assim Quem que vai passar pano Por isso? Ninguém Ninguém vai passar pano Pra isso Não tem como O certo Era eles terem Deixado o original Você continua Jogando o original Até eles consertar Esse jogo Né? Isso se eles tivessem Vontade de consertar Também né? Porque agora Eles são obrigados A consertar Eles podiam até Deixar o jogo morrer Que o antigo Ia tá lá ainda Mas agora Vocês são obrigados Porque só tem esse E agora sim Que os fãs vão Encher o saco Até ficar perfeito Esse jogo E eu acho que Sinceramente Eu não tenho nem esperança Que fique Olha velho Eu só sei que Eu estou realmente Pasmo com Com a decadência Da Blizzard A gente pensava Que não conseguiria Ficar pior Depois da situação Do Blitzchang E as censuras E os jogos cagados Mas olha Parabéns velho Vocês conseguiram fazer O game mais odiado O pior jogo da história Do Metacritic Isso é um recorde É um recorde Vamos apostar Você acha que Vai chegar em 0.4 Eu digo Que chega em 0.2 Meu palpite É 0.3 Eu acho que não Abaixa de 0.3 Muito difícil né Mas eu vou chutar 0.2 Pra ficar diferentão De você Vamos ver Vamos ver A gente vai ficar de olho Nos próximos dias E se alguma novidade Da situação Da Blizzard Do Warcraft 3 E a gente traz pra vocês Mas galera Por hora Eu pergunto pra vocês O que vocês acham De Warcraft 3 Reforged O que vocês acham Da Blizzard Da atualidade E o que vocês acham Desse game Sendo o pior game Da história Do Metacritic Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre essa gafe Que essa empresa Está se tornando Não se esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Enfim Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu